A guerra na Ucrânia nos mostrou que o homem é capaz de inventar, é capaz de se adaptar a cenários catastróficos, a cenários nunca antes presenciados ou sentidos. A Ucrânia luta contra uma grande nação, uma nação nuclearizada, que até então detinha uma das maiores forças militares terrestres e aéreas de todo o mundo. Então, muitos acontecimentos ocorreram ao longo desse tempo e recentemente uma grande brigada da Rússia, uma brigada especializada do Ártico, que foi transferida para a guerra, sofreu uma grande ação, um grande contra-ataque por parte da Ucrânia, que trouxe muitas baixas para a sua brigada, acima de 80%. Muitos falam que essa brigada já foi praticamente dizimada pelos ataques da Ucrânia, sejam de artilharia e também de uso de alta tecnologia com drones, drones kamikazes e drones de vigilância. O que eu vou relatar para vocês nesse momento vem de uma junção de relatos de parentes desses soldados russos que perderam as suas vidas nessas regiões e também de alguns artigos e relatos de jornalistas russos e também de tropas russas que atestaram o que aconteceu de fato com essa brigada militar do Ártico em plena guerra na Ucrânia. Essa brigada russa, muito conhecida como a 80ª Brigada do Ártico da Rússia, ela é uma brigada motorizada que foi criada em 2014, logo nos momentos da invasão da Rússia na Crimeia e ela visava proteger os territórios russos, principalmente na fronteira da Noruega e também da Finlândia, ao longo de uma linha, a linha de Murmansk, até as ilhas da Nova Sibéria. Isso porque Putin, Moscou, já tinha percebido que essa invasão na Crimeia em 2014 resultaria em uma maior estratégia de contenção de um possível avanço ou expansão da Rússia no norte da Europa. Quem seria essas nações que poderiam prejudicar essas estratégias da Rússia, no caso? A Finlândia e a Noruega. Só que em 2014, a Noruega já era uma nação membro da OTAN e a Finlândia ainda não era. Havia, sim, uma certa esperança do governo finlandês para adentrar na aliança o mais rápido possível, só que existia ainda uma grande resistência por parte de sua população naquela época, tanto os finlandeses quanto também os suecos. Foi então que a guerra surgiu e no ano passado a Finlândia adentrou na aliança e junto também com a Suécia, posteriormente, após uma grande resistência da Turquia. É interessante observar que, apesar dessa tropa especializada, dessa unidade especializada, ser exclusivamente operacional, uma das melhores em seu gênero de atuação no Ártico, grande parte dessa brigada foi enviada para a Ucrânia em 2022 para lutar de frente com as tropas ucranianas. Se elas estavam adaptadas ou não a esse cenário, não sabemos. Só há um relato histórico recente de que essa tropa enfrentou grande pressão de uma espécie de contra-ataque da Ucrânia com equipamentos de alta tecnologia. Mas o que chamou a atenção ainda mais dessa brigada russa foi, sem dúvida, o incremento que ela fez no recrutamento de soldados prisionais que estavam presos em algumas colônias na região do Ártico da Rússia. Não tenho informações específicas como foi esse contrato de trabalho, se eles receberiam um perdão parcial ou total de Moscou, mas possivelmente pode se enquadrar naquilo que a gente já conhece como o sistema de recrutamento de prisioneiros que o grupo mercenário Wagner Group desempenhou ao longo de 2023, que posteriormente, logo que teve aquela crise da rebelião de Wagner Group, que se escalou até rumo a Moscou para capturar ou atacar, bater de frente com a liderança militar da Rússia, Putin decidiu encerrar esse recrutamento prisional e também encerrar esses grupos mercenários em todo o país, mas temos que destacar aqui que eles estão ainda atuando em áreas, por exemplo, da África, em áreas também da América do Sul, como a Venezuela. Segundo relatos de parentes e também de sobreviventes que relataram para jornais russos e também ocidentais, desde então que esses indivíduos foram para a guerra através dessa brigada do Ártico, esses parentes passaram a não receberem mais informações de esses militares russos que estavam atuando contra a Ucrânia, principalmente no sul, na região de Kersom e também mais ao sul, ali no início do Mar Negro. E eles foram parte, grande parte desses militares foram recrutados, como havia dito, em colônias prisionais desde 2023. Algumas áreas do Rio de Nipro, a Juzante de Kersom, houve ali uma intensa troca de ataques de artilharia e também de drones de alta tecnologia da Ucrânia que atacaram essas tropas especializadas do Ártico da Rússia, principalmente na cidade ao sul de Kersom. É interessante que essas tropas especializadas elas deveriam estar em porções ou, pelo menos, atuando em áreas congeladas ou mais frias em momentos específicos do ano, o que traria, com certeza, melhores resultados para o alto escalão daquela região em que essas tropas estariam atuando, porque elas são especializadas nesse ambiente mais hostil, mais austero, no sentido de temperaturas mais brandas, mais baixas, o que colocaria, sem dúvida, as tropas ucranianas em uma desvantagem por estar diante de uma tropa especializada do tipo. Então, essa brigada, ela ficou estacionada em algumas áreas da Juzante, ali de Kersom, do Rio de Nipro, onde fazia o seu escoamento por Mar Negro, em algumas ilhotas, algumas ilhas naquela região. Parte dessas tropas, elas foram, é claro, divididas em algumas especialidades e alguns soldados ficaram com a função de resgatar soldados russos feridos durante diversas ofensivas próximas de Kersom e também mais próximas de Odessa, onde aquela região está completamente minada por sistemas marítimos, com minas marítimas, em que eles precisam estar utilizando barcos mais leves para adentrarem nessas regiões mais intensas e, assim, promoverem o resgate de soldados que foram ali para realizar algum assalto ou realizar algum tipo de vigilância, mas são operações extremamente difíceis, praticamente são atividades suicidas. Eles podem ir para essa operação, mas não podem voltar, não podem retornar. Então, eu trouxe esse relato dessa brigada especializada do Ártico que estava atuando na região sul da Ucrânia, especialmente nas regiões do Rio de Nipro, ao sul de Kersom e nas áreas mais ajusantes de Kersom, onde o Rio de Nipro, ele abre ali para o Mar Negro. Então, é uma tropa que eu estranhamente observo como uma operação errônea por parte do alto escalão da Rússia que deveria poupar essas unidades e, assim, transferi-las, no caso, em momentos específicos que elas são, de fato, úteis para diversas operações, sejam motorizadas, operações também com assalto em outros tipos de operações específicas em inverno, em um ambiente mais hostil com temperaturas muito reduzidas, negativas, como acontece nas regiões da Ucrânia em momento de inverno, que ocorre entre os meses de dezembro a março. Isso significa que as temperaturas chegam próximas ali de menos 20 graus, numa máxima até de 13 graus Celsius. E, com certeza, são ambientes tanto de clima quanto de ambiente de relevo de vegetação propícia para a utilização de uma tropa tão especializada, de uma brigada tão especializada que é do Ártico, onde elas passam por treinamentos muito difíceis na região norte da Rússia e um local onde essa brigada já desempenhou uma grande operação de defesa e também de manutenção do território russo contra ali diversas operações e expansão da OTAN naquelas imediações mais hostis na região do norte da Europa. Então, era esta análise que eu queria trazer para vocês, um histórico de um momento em que a Rússia perdeu praticamente 100% dessa brigada especializada do Ártico que estava atuando em um momento diferente lá na Ucrânia, especificamente em Kyrgyzstan. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. e nos vemos no próximo vídeo